Uou! Eu sou o Dr. Erico Brasil, cirurgião plástico, e o tema de hoje é sobre dor na rinoplastia. Bom, uma dúvida muito comum entre os pacientes é se sente muita dor após essa cirurgia. Eu quero tranquilizar você que está pensando em fazer o seu procedimento e dizer que essa cirurgia não tem dor nenhuma. Você tem apenas um incômodo de não conseguir respirar pelo nariz durante alguns dias. Você vai ter que ficar respirando pela boca, mas dor você não sente. A gente vai passar em inflamatórios, analgésicos, e você não vai sentir dor nenhuma após esse procedimento. Pode me cobrar. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que eu terei o maior prazer em responder. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos. Eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, está aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui.